E aí o Flamengo observa uma boa oportunidade, porque lateral direito de seleção está livre no mercado. Proposta da Turquia e a estratégia por Matias Vinha. Vem comigo na São Rubro Negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora. Aqui no canal, tudo pelo Flamengo. Muito boa tarde, você que tá chegando por aí, mas ainda é novo aqui, não se inscreveu no canal. Irmão, vem aqui embaixo, esse botão que tá escrito, inscreva-se. Clica nele e faça a sua inscrição, é de graça, você não paga nada e ajuda demais o nosso trabalho. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder. Nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, não esquece do seu like, hein? Ele ajuda muito o nosso trabalho. Você já sabe, quiser botar uma grana no bolso, a Bet Nacional, que é patrocinadora oficial aqui dos canais Tudo pelo Flamengo, te dá essa oportunidade. Seu cadastro lá é gratuito, você não paga nada pra se cadastrar com um real. Você já consegue fazer suas operações com muita tranquilidade, com muita segurança e responsabilidade. O principal de tudo. Então vem aqui embaixo, primeiro link no comentário fixado, faça o seu cadastro, porque hoje tem muitos jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A Copinha está bombando, hoje tem Palmeiras, tem 21 jogos aí pra vocês. Tem também a Bundesliga, campeonato espanhol, bombando campeonatos europeus aí. Então primeiro link aqui embaixo, comentário fixado, clica nele. Faça o seu cadastro, não dá bobeira. Falando em Copinha, a equipe do Flamengo viajou ontem pra São Paulo, né? Viajaram pra Osasco, aonde vão fazer a sua estreia na competição na próxima sexta-feira contra o São José, equipe do Rio Grande do Sul. Lembrando que o Flamengo tá no grupo 19 e principal do torneio das categorias de base do Brasil aí, né? O Flamengo aí que é buscando o pentacampeonato. O técnico Mário Jorge que viajou, só que depois vai voltar, porque tem que comandar a equipe no campeonato carioca também. Enfim, começou a temporada, a equipe do Mengão já viajou, já tá lá e vão embora. Tem que buscar, irmão. Todo ano, o Flamengo nos últimos anos na Copinha tem adotado uma postura de... Vai lá, tenta fazer as melhores participações possíveis e tal, mas não tá com aquele foco 100% de ganhar o título. Claro, busca o título, mas não tá com aquele foco 100%. Tem que voltar aí, porque o Flamengo tem total as condições de ganhar a Copinha, de fazer um bom início de campeonato carioca. E é isso, vambora. O Flamengo estreia na sexta-feira, a gente vai tá de olho, vai tá ligado. Ó, vamos falar agora sobre a situação do Gabigol, porque com a saída do Everton Ribeiro do Flamengo, o Gabigol, que se representou ontem, passa a ser o jogador mais antigo desde 2019. O Gabigol que chegou ao Flamengo no dia 11 de janeiro de 2019, com a saída do Everton Ribeiro, que tava no Flamengo desde 2017, agora é o jogador do elenco atual mais antigo. Depois, engraçado, depois dele vem o Arrascaeta. O Gabigol chegou no dia 11 de janeiro de 2019, e o Arrascaeta chegou no dia 12 de janeiro de 2019. Então é uma questão de um dia aí, o Gabigol é mais antigo em relação ao Arrascaeta. Isso aí, de certa forma, coloca mais responsabilidade ainda pra cima do Gabigol, que tem a camisa 10, tem a situação de braçadeira de capitão, agora o cara mais antigo. Enfim, tem que ter responsabilidade enquanto estiver vestindo o manto do Flamengo, e passar essa imagem de liderança. Talvez aí por isso também que ele tenha voltado antes, assim como foi em 2022, ele voltou antes, fez uma boa temporada, e agora em 2024 ele voltou antes novamente, torcer pra que o Gabigol faça uma grande temporada. Bom, já que a gente tá falando sobre essa situação do Gabigol ser mais antigo agora, depois da saída do Everton Ribeiro, vou falar de uma notícia legal, interessante pra trazer pra vocês, porque o Everton Ribeiro ainda vai voltar ao Flamengo pra se despedir. Ele saiu repentinamente, tinha a expectativa dele renovar o contrato com o Flamengo, acabou dele não renovando, tá indo pro Bahia, já assinou lá um termo de compromisso com o Bahia, ainda não assinou o contrato, deve assinar o contrato amanhã, na próxima sexta-feira, e aí no domingo o Everton Ribeiro volta ao Rio de Janeiro, quando vai assinar o contrato com o Bahia, volta ao Rio de Janeiro pra poder já se despedir na segunda-feira dos companheiros no CT do Nindurubu, onde o Flamengo vai pegar as 11 taças que o Everton Ribeiro conquistou, junto ao Mengão, ele vai trazer a família dele, vai lá se despedir no CT do Nindurubu, se despedir dos companheiros, se despedir dos funcionários, e aí o Flamengo só joga no Maracanã no dia 4 de fevereiro contra o Vasco, pelo Campeonato Carioca, e o Bahia sabendo, entendendo dessa proximidade do Everton Ribeiro, junto à torcida do Flamengo, junto ao Flamengo, mesmo ele com o contrato assinado, já liberou o Everton Ribeiro, pro Everton Ribeiro tanto vir no CT, quanto também quando em fevereiro, quando o Flamengo voltar a jogar no Maracanã, o Everton Ribeiro poder vir no Maracanã e se despedir da torcida do Flamengo pra encerrar de vez esse vínculo e não ficar absolutamente nada, até uma atitude legal do Bahia também, porque poderia muito bem não permitir, mas entende aí que o Everton Ribeiro tem uma história longa com o Flamengo e não teve a despedida que ele teria que ter jogando com a camisa do Mengão, e liberou, então sendo assim, provavelmente dia 4 de fevereiro contra o Vasco, o Everton Ribeiro vai estar no Maracanã pra fazer a sua despedida, o último adeus, vamos colocar assim, pra torcida do Flamengo e também pra todos que vão estar presentes. Muito legal, achei muito interessante essa atitude aí do Bahia em liberar o jogador. Agora vamos falar sobre mercado da bola, porque irmão, o que acontece? De acordo com o portal MLS Multiplex, a informação é de que o Flamengo, o Flamengo não vai contratar lateral direito, não vai no mercado em busca lateral direito, mas já foi informado que o Flamengo vai ficar de olho nas oportunidades em relação ao lateral direito. Se tiver uma boa oportunidade, o Flamengo vai lá e vai tentar contratar. Lembrando que o Bragantino fez proposta pro Matheusinho, então a probabilidade do Flamengo perder um lateral direito é muito grande. E aí, de acordo com o portal MLS Multiplex, tem um lateral direito colombiano, Santiago Arias, ele que é da seleção colombiana, seu auge foi em 2018, ele que tá aí no momento com 31 anos, né? É um jogador aí de 1,77m e está livre no mercado, porque ele tinha contrato com o Cincinnati e acabou que o Cincinnati não renovou o contrato dele. E de acordo com o perfil MLS Multiplex, o Flamengo fez uma consulta pra saber sobre a situação do Santiago Arias e saber valores de salário, saber essa situação toda, pra ver se o Flamengo faria uma proposta e buscaria o jogador pra poder compor o elenco do Flamengo, pra fazer parte do elenco do Flamengo em 2024. Ele que tem passagem pelo Atlético de Madrid, PSV, Bahia Leverkus, Porto, então assim, tem uma história longa no futebol e está livre no mercado. E aí eu quero saber de você, qual é a sua opinião, torcedor rubro-negro? Santiago Arias, lateral direito de 31 anos, da Colômbia, seleção colombiana, você acha que o Flamengo deveria estar livre no mercado? O Flamengo deveria investir nesse jogador pra 2024? Qual é a sua opinião? Seria um bom nome pra lateral direita, pra saída do Matheusinho ou de qualquer outro jogar, o Wesley também pode sair? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Mas essa é a informação do portal americano sobre a situação do lateral direito de Santiago Arias. Bom, vamos mudar de assunto, sair de lateral direito passando pra lateral esquerdo, porque o Flamengo tem a estratégia por Matias Vinha. A Roma tá fazendo jogo duro, não abre mão de 10 milhões de euros. O Flamengo que ofereceu aí 35 milhões de reais e a Roma pedindo 53 milhões de reais. O Flamengo ofereceu na casa de 6 milhões de euros e a Roma quer 10. O que acontece? O Flamengo adotou uma estratégia. Continua conversando com o jogador, continua tendo contato com a Roma e espera pra ver essa situação de proposta da Europa se vai acontecer ou não. Porque se chegar próximo ao final da janela, é uma estratégia arriscada no meu ponto de vista. Mas chegando próximo ao final da janela, se não receber nenhuma proposta pra saída, a Roma vai acabar aceitando a proposta do Flamengo. Eu acho isso arriscado. Eu acho que o Flamengo poderia ir lá negociar a forma de pagamento e tal, chegar o mais próximo possível, não sei o quê. Mas pode acontecer do Flamengo também querer antecipar a chegada do jogador e ir lá oferecer um pouco mais. O Flamengo ofereceu aí 35 milhões de reais, mas a Roma não aceitou, só quer os 10 milhões de euros, ou seja, 53,5 milhões de reais. E a gente vai aguardar e vai continuar acompanhando essa novela pra ver o que vai acontecer. Mas a estratégia atual do Flamengo é esperar pra ver essa situação de proposta. Se não chegar nenhuma proposta, aí o Flamengo vai com tudo pra cima do Matias Vinha. Acho arriscado, mas é o que tá acontecendo no momento. Bom, pra quem tá falando sobre proposta de Matias Vinha, vamos falar sobre uma proposta da Turquia. A informação é aquilo, a informação sai e a gente tem que trazer pra vocês. A informação acontece e a gente tem que atualizar você e o que tá acontecendo. Saiu uma informação agora pela manhã de que, de que a informação foi até do jornalista turco, o Gokman Oskan, da Turquia, de que o Besiktas quer contar com o Gabigol pra 2024. A informação é de que, de acordo com o jornalista local, o camisa 10 do Flamengo foi oferecido ao clube turco por cerca de 5 milhões de euros. 26,5 milhões de reais. Lembrando que a multa recisória do Gabigol para a clube de fora são 33 milhões de euros. 177 milhões de reais. Irmão, é uma proposta aí muito, muito baixa, muito baixa. 5 milhões de euros? Acho que é sim. Mas a gente tem que trazer a informação pra vocês. a gente tem que trazer e atualizar. Saiu a informação na imprensa turca de que o Gabigol teria sido, então, oferecido ao Besiktas da Turquia. Na verdade, o Besiktas da Turquia gostaria de contar com o Gabigol por 5 milhões de euros. Vou nem perguntar pra você se acha que deveria vender o Gabigol por esse valor, porque eu acho que, independente do momento do Gabigol, acho que todo mundo entende que não, pelo amor de Deus, o Flamengo pagou 18 pelo Gabigol pra vender por 5. Não existe isso. Não existe isso. Mas, tá aí a informação registrada pra vocês. Quero agradecer demais a sua audiência. Muito obrigado por você estar aqui junto com a gente mais um dia e mais um vídeo. É muito importante a sua presença e a sua participação. Pedir pra você que chegou até aqui mas não se inscreveu no canal, vem aqui embaixo. Clica nesse botão aqui, tá escrito inscreva-se. É de graça. E aí você ajuda demais o nosso trabalho. Se inscreve, aciona o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Não esquece do seu like, ele é muito importante também para o nosso trabalho. Comenta bastante sobre todos os assuntos. Não esquece também de você se cadastrar na Betis Nacional para faturar. Tem muitos jogos hoje. Primeiro link aqui embaixo no comentário fixado é o link da Betis Nacional. Clica nele, faça o seu cadastro com o Real. Você já consegue fazer todas as suas operações. Mas a gente volta com muito mais informações para atualizar o que está acontecendo no nosso Mengão. Enquanto isso, tem essas janelinhas aqui com muito conteúdo para vocês poderem assistir só se clicar numa delas. É isso, tamo junto. Saudações, Brunegas. Tchau. Tchau.